Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir. É o seguinte, o Brasil vai gastar agora, na próxima eleição de novembro, para prefeito e vereador, uma quantia de bilhões, não sei se é 3 bilhões ou 3 trilhões. E eu estava pensando aqui, e de muito pensar morreu um burro, eu pensei aqui o seguinte, Cacilda, para que gastar dinheiro com prefeito e vereadores, se hoje o povo fica sabendo quem é quem pela internet, gratuitamente? Isso já aconteceu na eleição do Bolsonaro, os outros candidatos gastaram bilhões e bilhões com porcaria, andando para lá e para cá, conversando com A, B, C e aviões. E na época tinha eleição para deputado, senador, e o povo não é obrigado. E esse dinheiro, esses bilhões que nós vamos gastar agora para prefeito e vereador, nós é que vamos pagar. O povo não é obrigado a pagar nada para vocês, candidatos. Eu acredito que o Brasil só vai ser uma grande nação o dia que quem quiser sair candidato, tem que ser igual no tempo do Oeste Antigo, dos Estados Unidos. O cara saía candidato, e na época não tinha internet, ele ia subir em cima de um caixote, lá no meio da avenida, e falava que ele era candidato a xerife. Aí o outro falava, eu também sou, fazia um discurso, pronto, já fazia a eleição em seguida. O povo conhecia todo mundo, votava em quem queria, não precisava gastar um centavo com campanha. Olha, será que algum político no Brasil vai me acompanhar nessa ideia? Não, o povo não pode, não quer e não vai pagar mais a partir das próximas eleições. Nós não vamos dar um centavo, uma bala para nenhum político. Tá certo que tem que pagar o processo eleitoral, né? Aquele negócio de urna e tal. Isso aí, sim, tem que... Essa parte nós vamos ter que bancar, mas dar dinheiro para partido político? Dar dinheiro nosso para candidato a prefeito, virador? Isso é nojento. Nós não podemos dar uma bala. Se eu fosse candidato a virador, eu não ia gastar uma bala. Não ia gastar um centavo. Eu faria a minha campanha toda pela internet ou andando a pé. Pega um tênis bão e sai andando, conversando com o povo e dando santinho. E esse santinho tem que ser pago pelo próprio candidato. Se não tiver dinheiro, então não dá nada, nem santinho. Dá um papel assim, ó. Marca num papel o nome. Você quer votar para mim? Quero. Então, está aqui, ó. Farina, número 22, 22, 22, 22. Gente, por isso que o Brasil está na SAEM. A cada dois anos tem eleição. E só para bancar político, nós gastamos trilhões e trilhões a cada dois anos. Está errado. Pessoal, mudando de assunto. Quando é que o Detran do Paraná vai voltar a trabalhar? Todo mundo já voltou? Sanepar voltou? Está aqui, enfim, Sanepar. Copel. Ah, Copel voltou, mas já teve um protesto meu. Eles não estão atendendo pessoas acima de 60 anos de idade. Está errado. Já gravei um vídeo lá na porta da Copel. Está errado. Espero que algum deputado... Será que tem algum deputado? Vocês estão vendo algum deputado aí que está trabalhando pelo povo? Eu não estou vendo nenhum. Será que não tem nenhum deputado para ver o que eu vi? A Copel, gente, colocou um funcionário ontem para atender, deixou umas 50 pessoas na rua, no sol, fecharam as portas. Aquele único funcionário ficou assim, protegido, como se fosse a rainha da Inglaterra. Todo mundo ficou para fora, idoso, não pôde entrar nenhum e mandaram entrar pelo site. Eu até que sei entrar no site, mas 99% dos idosos não sabem entrar no site. Estão sem energia em casa e não podem entrar lá porque é proibido. O funcionário que está lá está protegido, sozinho, e o povo lá fora, no sol, entra um por um com máscara, com gel e fica longe. O que você quer? Ah, eu queria pedir uma ligação. Tá bom, já entendi. Fique longe. Então, a Copel voltou, mas desse jeito. Um funcionário, todo mundo na rua, idoso não atende. Está errado. E não tem nenhum deputado no Paraná que vê isso. Gente, eu não sei se eu vou conseguir votar para algum deputado na próxima eleição. Será que alguém, será que algum candidato a deputado vai me convencer que ele é bom? Eu não estou vendo mais ninguém. Eu não estou vendo mais ninguém com bons propósitos na política. O Ratinho Júnior. Gente, o Ratinho Júnior ganhou para governador e sumiu. Nunca mais voltou aqui em Rolândia, Londrina. Eu não vejo mais o Ratinho Júnior. O povo está trabalhando, está andando para lá e para cá com máscara. Eu vejo na rua, todo mundo trabalhando, comércio, indústria. Agora pode abrir o shopping, hospital, restaurante. E o Ratinho não aparece. Os deputados estão de quarentena. Para que poupar deputado? Vai trabalhar com máscara. Se ficar doente, interna. O Bolsonaro trabalhou, está trabalhando, pegou o corona, sarou, voltou a trabalhar. E vocês estão aí. Gente, tem algum deputado trabalhando no Paraná? Eu não vejo nenhum. E já tem um aí que lançou, que é candidato, não sei o que, prefeito. Eu? Eu estou igual o povo. Quer dizer, eu sou o povo, né? Eu e o povo do Paraná estamos descrentes totalmente de todos os políticos. Aqui em Rolândia, agora tem um monte de salvadores da pátria. Dizem que a atual Câmara não é boa. A anterior também não era. A anterior não era. E agora, os que vão entrar, os que vão entrar também, pelo amor de Deus. Tem candidato bom, mas a maioria também não passa pela peneira. Tem candidato. Não estou dizendo que todos são ruins. Tem candidato bom para vereador, para prefeito. Mas a maioria não passa pela peneira. Já desce na primeira... São várias peneiras, né? Na primeira peneira já passa 90% dos candidatos. Mas nós vamos ter que votar em alguém. E o Detran. Eu estava falando do Detran. E o Detran do Paraná? Por que? Eu queria que alguém no Paraná... Será que tem algum deputado que me explique por que o Detran ainda não pode trabalhar? Todo mundo se ferrando, trabalhando com máscara. E o Detran continua, todo mundo em casa. Mas isso é porque não tem um deputado que tenha... Tenha sensatez, sangue, vontade de resolver as coisas. Acho que não tem um. Eu não vejo nenhum vendo esse problema. Por que que eu tenho que ficar vendo o problema que é deles? Eles que teriam que estar se espumando para resolver e os caras estão... Tem mulher também, a elas, né? As deputadas, os deputados... Gente, eu estou apenas desabafando. Ninguém vai dar bola para mim. Vão falar que é um bosta que está falando. Então, mas esse bosta aqui vê as coisas e fala. Muito diferente de certos deputados e deputadas aí que ficam... Não, 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 não O que é isso?